Gente, quem disse que pão de queijo é só de mineiro? Eu acho que pão de queijo é uma delícia nacional, gente, porque até aqui nos Estados Unidos, os americanos que provam pão de queijo se apaixonam. Então, quem não é apaixonado pelo nosso famoso pão de queijo? Hoje eu vou ensinar uma receita fácil, rápida, econômica de pão de queijo no liquidificador, gente. Isso mesmo, no liquidificador. Tá com preguiça de enrolar? Então, bora lá, vamos fazer no liquidificador. Nós vamos usar três ovos inteiros, uma xícara de leite, três xícaras de chá de polvilho doce, 100 gramas de queijo parmesão, uma pitada de sal, meia xícara de óleo e uma colher de sopa de fermento em pó. As xícaras que eu uso aqui, gente, é de 200 ml. Então, isso tudo vai para o liquidificador e transformar no nosso pão de queijo delicioso e rápido. Então, aqui no liquidificador nós vamos colocar os ovos, o leite, o óleo, a pitada de sal, o queijo ralado e o polvilho, gente. O polvilho vai sair um pouquinho de fumacinha, né? Ups! Mas, é assim melhor. E vamos bater o nosso pão de queijo. Batido, gente, agora a gente vai acrescentar o nosso fermento em pó por último. E vamos dar mais uma batidinha. Batido, agora eu vou tirar as lâminas, né, desse meu destruidor aqui, que esse aqui, esse meu liquidificador é super potente, gente. Olha só, tem muitas lâminas. Então, eu tenho que tirar com cuidado para não me cortar. Então, tiramos. Com uma espátula, vocês tirem todo o excesso, assim, ao lado, gente. Porque, às vezes, a gente bate no liquidificador e fica ao lado. E por ser polvilho, costuma sempre ficar ao lado, assim. Então, vocês retirem o excesso. E agora, nós vamos colocar para assar em uma forma redonda, untada com manteiga e esfariada com trigo, tá, gente? Então, essa nossa mistura vai para essa forma. Olha que massa bonita que fica. Gente, rápida. Isso para o café da tarde, de manhã cedo. Gente, é bom demais. E vocês vão ver que coisa bonita que fica esse pão de queijo de forma, gente. Super rápida, prática, econômica e todo mundo vai gostar. Muito bom, muito bom mesmo, gente. Então, agora, forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos uma meia hora. Gente, gente, depois de 30 minutinhos no forno, gente, olha o nosso pão de queijo, gente. E com uma cevadinha, né, gente, para vocês aí, o cafezinho passado no coadorzinho de pano, de flanelinha, né? Olha, gente. Gente, falem quem quiser, que eu sou brega, que eu moro nos Estados Unidos e não tenho uma cafeteira elétrica. Mas não troco isso aqui, não, gente. Troco, não. Olha só que coisa boa. Passarinho cantando, águita, gente, ó. Minha canequinha é de águita, meu prato de águita, meu bolinho. Tudo isso, gente, eu não saio do Brasil, porque Brasil é coisa boa. Então, gente, aqui tá o pão de queijo de forma, fácil, rápido. Olha só, não quer enrolar? Faz esse. Eu vou partir para vocês verem. Gente, ele fica assim... Ele dá uma murchadinha, né, quando você tira do forno. Mas eu vou cortar aqui para vocês. Está difícil, porque você sabe, né? Eu estou gravando e cortando tudo aqui, gente. O meu filho está para acampamento. Então, eu estou me virando nos 30. Mas eu vou mostrar para vocês que coisa boa. Que coisa boa, gente, que eu vou comer até. Uh, tá quente. Pera aí. Parti aqui, que eu não parti ao fundo. E tá fofinha, tá, gente? É eu mesma que eu tô gravando o celular. E, ó. Olha o nosso pão de queijo aí, gente. Olha isso, gente. Olha que coisa boa, gente. Olha. Queijinho, gente, ó. Sequinho por fora. Fofinho por dentro. Bem queijudo. Gente, fala se isso não é bom, gente. Fala. E depois vai falar que só mineiro que gosta de pão de queijo, gente. Não é não? Coisa boa mesmo. Então, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Pão de queijo de liquidificador. Muito rápido. Fácil. Rapidíssimo. Né? Só jogar tudo no liquidificador. Botar na forma. E pronto. Se inscreva no canal. Compartilhe. Dê o seu joinha. Gente, compartilhe. Divulgue. Tá bom? Um beijo a todos. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. Amém.